Chegou sua vez e agora eu vou cantar Arranco aplausos pra te exaltar Mulher brasileira em primeiro lugar Chegou sua vez e agora eu vou cantar Arranco aplausos pra te exaltar Mulher brasileira em primeiro lugar Linda como o sol da primavera Essência mais pura que me faz viver Lindo é ver brilhar na passarela A sutileza que exige em teu ser Teu manto azul a iluminar Tentando o meu amor sem fim Hoje o meu arranco na avenida a exaltar A quem daria vida por mim? Lendas! Lendas, mistério e magia Entrega o teu canto Sendo o meu olhar vou dedicar A canção preciosa que eu guardei somente pra te dar Hoje o samba saiu pra falar de você Exemplo de vida, de luta e de fé Quem aquece minha alma, me cura e me acalma É você mulher Hoje o samba saiu pra falar de você Exemplo de vida, de luta e de fé Quem aquece minha alma, me cura e me acalma É você mulher Beleza! Beleza que traduz o meu cantar A força necessária pra viver És um dos pilares da educação Cada batida do meu coração Revela o que eu sinto por você Anadamante! 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 Fiel companheira Recebo homenagem, ó minha guerreira Meu porto seguro, nas mãos o poder Pra vencer! Chegou! Chegou sua vez e agora eu vou cantar Agora eu vou cantar meu arranco! Arranco aplausos pra te exaltar Mulher brasileira em primeiro lugar É agora! É agora! Chegou sua vez e agora eu vou cantar Arranco aplausos pra te exaltar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar A mais linda! Linda como o sol da primavera É agora! Essência mais pura que me faz viver Lindo é ver brilhar na passarela A sutileza que existe em teu ser Teu manto azul a iluminar Lembrando o meu amor sem fim Hoje o meu arranco na avenida a exaltar A quem daria vida por mim Lendas, mistério e magia Me entregam ao teu canto Centro de olhar Vou dedicar a canção preciosa Que eu badei somente pra te dar Hoje o samba saiu pra falar de você Exemplo de vida, de luta e de fé E aquece minha alma, me cura e me acalma É você, mulher É agora! É agora! Você, mulher! Hoje o samba saiu pra falar de você Exemplo de vida, de luta e de fé E aquece minha alma, me cura e me acalma É você, mulher Beleza! Beleza que traduz o meu rapaz A força necessária pra viver És um dos pilares da educação